Fala internet, beleza? Seguinte, abrimos a new camera Isso, pra quem me segue no Instagram e assiste as lives, isso não é mais surpresa Eu peguei uma Canon EOS RP Mas, será que ainda vale a pena ter uma em 2021? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e seja bem-vindo ao Back to Basics E se você gostar, não se esquece de se inscrever e dar uma curtida nesse vídeo E esse vídeo é um oferecimento de MediaTools, vendas de equipamentos fotográficos e Lucas Lapa, vendas de câmeras e objetivas Muitas pessoas pensaram que eu iria trocar de fabricante, mas a verdade é que eu gosto muito da Canon Os menus são intuitivos, a pegada é excelente, fora que as câmeras são perfeitas pra quem faz fotos e vídeos como eu Você deve estar se perguntando Ué Andrei, por que não pegar logo uma EOS R ou então uma EOS R5? A resposta é muito simples, meu pequeno gafanhoto O preço! Com essa pandemia, os valores foram pra estratosfera E, além do mais, eu quero mostrar pra todos vocês Que não precisa de uma câmera extremamente cara Pra poder gerar conteúdo de qualidade pro YouTube E, até mesmo, pro uso na fotografia profissional Primeira coisa, e muito importante Se você quer 4K, essa câmera não é pra você Já vou falando isso de cara e explico melhor à frente Dito isso, vou elencar pontos positivos e pontos negativos dessa câmera Primeiro, ponto positivo Essa é uma câmera full frame mirrorless de entrada da Canon Ou seja, é o melhor custo-benefício do line-up full frame da fabricante Claro, que com essa pandemia os preços, como eu já falei antes, estão estratosféricos Mas, antes dessa loucura, vi ela à venda com o adaptador Por menos de 6 mil reais O que é um valor incrível pra uma câmera com os recursos que ela tem Sério, ela se paga rápido Ainda mais se você for fotógrafo e videomaker ao mesmo tempo 10 jobs e ela já tá paga, mesmo com o valor atual Outra grande vantagem é o Mount RF Que com certeza é um dos principais fatores de decisão de compra Claro, a grana sempre decide no final Mas o fato de você poder usar lentes RF é o game changer Se você nunca usou uma lente RF na sua RP ou na sua ER Não vai entender muito bem o que eu tô falando Lentes RF trazem o verdadeiro poder das mirrorless da Canon E de todas as outras fabricantes Essas lentes são construídas pra distância menor do flange E isso acaba com vários problemas óticos Trazendo nitidez, cor e contraste absurdas pras suas fotos e para os seus vídeos Eu ainda não tenho nenhuma lente RF Mas, em breve, eu pretendo ter uma RF 50mm f1.8 Que com certeza vai se tornar a minha lente coringa e preferida Próxima vantagem é o adaptador Com ele você pode usar lentes EF e lentes EFS Isso mesmo, não serve apenas para lentes full frame Você pode usar tranquilamente lentes APS-C em sua EOS RP que é full frame Mas eu sei que você pensou Pô, deve dar uma vinheta muito forte, né? E a resposta é não A câmera reconhece o formato e automaticamente cropa o sensor pra não ter problemas Mas tenha em mente, se você estiver gravando em 1080 em uma lente full frame e trocar pra uma lente APS-C A imagem vai ter a resolução menor Pois a RP cropa o vídeo pra não ter vinheta Olha esses takes que eu fiz com uma 1855 pro vídeo do tripé da QNF Fica maravilhoso, não é verdade? Uma pergunta que recebo todo santo dia Andrei, qual é melhor? 6D Mark II ou EOS RP? A minha resposta é EOS RP sem pensar duas vezes Pois a única coisa que ela perde é na bateria Mano do céu, como acaba rápido essa bateria E pelo fato de ter Mount RF e ser mirrorless Torna a RP a melhor escolha Já expliquei isso agora há pouco, não é verdade? Na boa, não tem comparação O Dual Pixel com o reconhecimento de olhos é impressionante Pensa em um fotógrafo e videomaker que tinha uma 6D clássica Que nem foco tinha em vídeo E pulou pra uma EOS RP com DP AF Estou maravilhado e impressionado E isso deve demorar alguns meses pra passar E como ela tem um processador Digit 8 O reconhecimento e velocidade do alto foco São realmente impressionantes Mesmo usando lentes EF ou EFS com adaptador E essa é outra pergunta constante Andrei, tem perda de velocidade e precisão no foco Utilizando o adaptador? Bom, eu testei isso com a EOS R5 e a lente 24-105 RF E depois com a lente 24-105 EF e o adaptador A velocidade de uma EF com adaptador É exatamente a velocidade de qualquer DSLR Já a RF direto no encaixe Bah! É outro mundo você não tem noção É o que eu sempre falo O verdadeiro poder das mirrorless da Canon E de qualquer fabricante Que está no uso das lentes RF No caso da Canon E lentes voltadas pros sistemas mirrorless A última coisa é o foco em baixa luz Ele é muito bom Nem vou cometer o sacrilégio de comparar ela Com a 6D clássica Que realmente não tem comparação Agora, vamos falar do vídeo Já que pra fotografia sabemos que ela manda muito bem Ela tem entrada pra microfone e saída pra fone de ouvido O que ajuda muito a monitorar todo o processo de filmagem Apesar de geralmente se gravar isso de forma separada Isso acaba garantindo um áudio de backup Caso dê problema com a gravação principal A última atualização de firmware trouxe grandes novidades no vídeo da RP Ela grava em 24, 30 e 60 quadros por segundo em Full HD 1080 E grava a 30 quadros por segundo em 4K Eu fiz uma pesquisa com os seguidores do canal E perguntei se eles preferiam 4K ou a fluidez do 1080-60 Das 3 mil pessoas que votaram 98% preferiram a fluidez E essa é uma realidade do Brasil Esse é um dos fatores que me fez escolher a RP 4K pra mim não é diferencial pro YouTube no Brasil No final, eu vou falar algumas desvantagens E as principais dela estão no vídeo 4K Como eu falei antes, essa não é uma câmera pra quem quer o tal do 4K Ela é ótima pra lives Tem saída limpa Full HD em 4K E com uma simples plaquinha de captura chinesa baratinha Você terá lives em Full HD lindas E com eficiência de foco impressionante Uma vantagem silenciosa que muitas pessoas não se ligam É o codec de vídeo Eu tenho um Samsung ActiveBook 2 com 5 anos de uso E ele sofre pra renderizar em tempo real os vídeos em Full HD A 30 quadros por segundo da minha 6D clássica E por incrível que pareça, ele roda muito bem Com poucos engasgos o 1080-60 DRP Bom, o 4K pesa, mas eu não tenho referência Porque eu nunca editei pra valer em 4K E realmente nem pretendo Agora aqui no final, eu deixei pros pontos negativos Mano, primeira coisa, né? Que bateria é essa? Se você for gravar um casamento Tenha no mínimo duas, três ou quatro baterias Pra foto, bom, ela faz 600 fotos por carga Então não tem tanto problema, duas já dá conta Em vídeo, você experimentará o maior e mais puro terror Imagina a noiva entrando e do nada Começa a piscar a bateria em vermelho na tela Esse é o maior ponto negativo da ERP Pois ele afeta tudo O 4K tem um baita de um crop de 1.7 Então, se você está filmando com uma 24mm Ele assume o campo de visão de uma 40mm E na boa, isso enche muito a paciência E na minha opinião, é uma baita de uma desvantagem E calma que não é o pior Segundo o fabricante, esse crop ajuda a câmera A não esquentar gravando nesse formato Mas na boa, mancada, né? Outra coisa é que em 4K não temos dual pixel Isso é fogo Aqui o foco é por contraste É bem mais lento e menos eficiente Mesmo com a atualização de firmware Que trouxe o reconhecimento de olhos para o 4K Torna inviável as gravações nessa resolução Na minha opinião A Canon fazendo isso, tenta não canibalizar a EOS R Mas na boa, ainda bem que não tenho intenção de gravar em 4K Se não, a minha escolha, com certeza, seria outra câmera Internamente, ela grava em 8 bits E a concorrência já está nos 10 bits 422 faz tempo, né? Pro YouTube, acaba não fazendo tanta diferença Mas pra produções um pouco maiores faz Outra coisa é que essa câmera não tem o C-Log O que amplia muito as possibilidades na edição Dá pra usar um Cine Style Mas ele não é um log real É só um perfil, né? Modificado Eu resolvo isso no Picture Style Como eu falei, pro YouTube Não precisa de todas essas capacidades de gravação e edição Outra desvantagem É o fator da primeira cortina do obturador não ser eletrônica Isso atrapalha o High Speed Sync em alguns modelos de flash No meu caso, os SK300 que eu uso no estúdio Já não tem HSS Então, eu não tenho problemas com isso Pois eu já estou muito acostumado com essa limitação Bom, pra quem é a EOSRP? Pra iniciantes e pra profissionais Pra quem não tem exigência de 4K Nem de grandes produções e edições diferenciadas no seu workflow Ou seja, pra um cara como eu Que grava pro YouTube e pra empresas de médio e pequeno porte Bom, pra ensaios externos e pra ensaios em estúdio Ela tem um ótimo custo-benefício E com ela, quero mostrar que você consegue fazer trabalhos excelentes E ganhar um bom dinheiro com essa câmera de entrada Que tem um dos melhores valores que nós temos no mercado Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, curte, compartilha E aquele abraço Delícia Tchau 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 Tchau